Estou em sintonia Estou em sintonia com meu Deus Esquecendo todos meus problemas Mergulhando no Seu amor Deixando Tua luz me guiar Estou em sintonia com meu Deus Vivendo a intensidade dessa fé Mergulhando no Seu amor Querendo muito mais de você Me leva pro céu Me faz sentir a Tua luz O Seu amor Não quero mais viver sem você Cuida de vez de mim Não quero te perder Estou em sintonia com meu Deus Vivendo a intensidade dessa fé Mergulhando no Seu amor Querendo muito mais de você Me leva pro céu Me faz sentir a Tua luz O Seu amor O Seu amor Não quero mais viver sem você Cuida de vez de mim Não quero te perder Não quero mais viver sem você 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 Obrigado.